Olá pessoal, tudo bem? Mais um corte que vai estar no canal. Estou aqui com o meu modelo Pedro. Pedrinho! Isso aí! Vamos analisar o formato do rosto dele. Aqui as plaquetes. O rosto dele é curto, é um rosto redondo. Aqui, minha plaquete redonda. Levanta um pouco só. Olha só. Então pessoal, como o rosto dele é redondo, eu vou mostrar como está o cabelo. Pode ver que o cabelo está um pouco arredondado também. Olha só. Desse lado. O cabelo dele foi cortado na horizontal. Eu vou trabalhar tudo na vertical e mostrar para vocês como fazer um corte rápido e prático trabalhando na vertical. O cabelo cortado na horizontal, pode observar que o rosto fica mais arredondado ainda. Fica mais arredondado. Dá uma olhada. Então eu quero trabalhar, fazer um corte na vertical, para deixar o rosto harmônico. O rosto ficar mais bonito e combinar com esse formato de linha que ele tem, tá bom? Então se você gostar, não esqueça aí de compartilhar o vídeo. Se inscreve aí no canal. Ativa o sininho. E eu tenho certeza que vocês vão amar esse corte, tá bom? E solta a vinheta. Dá uma olhada no corte antes de começar a cortar. Já vou fazer a divisão. Olha só. No começo aqui da sobrancelha. Mais ao menos no meio da sobrancelha. Fazer essa divisão. Uma linha reta no topo. Eu vou virar. Vou virar meu modelo. É mais fácil aí. Dá uma olhada. Lado esquerdo. Essa parte superior aqui eu vou prender. No final, eu corto ela. Isso aí. Vou fazer uma divisão no canto da orelha. Pentear para frente. Dos dois lados. O cabelo dele só está precisando só um ajuste. Para ficar mais bonito. Então o cabelo desse. Baixa bem a cabeça assim. Ó, vou pinçar as mechas e cortar na vertical. Fiz a primeira base. Mandei amolar minha tesoura. Está maravilhosa. Olha só. Cortando como um laser. Pessoal, observa bem que eu vou pegando a mecha-guia que eu já cortei. A mecha-guia aqui. Vou cortando todas as outras. Usando essa linha. Que já está pronta. Agora vou arrumar a nuca. Ele tem um rodamuinho aqui, está vendo? O cabelo. O cabelo. Ele nasce ao contrário. Da nascente. Mais. Mais. Agora eu vou usar essa técnica de pente corrido. Ó, meu pente está faltando um dentinho aqui ó. Mas eu gosto dele. Mas eu gosto dele. Vou usar essa técnica. Para deixar um pouquinho mais baixo na nuca. Vira assim. O pente corrido. Você pode cortar. É. Na horizontal. Que não tem problema ó. Assim. Na horizontal. Quando for segurar nos dedos. Aí tem que cortar. Na vertical. Olha só. Beleza. Trabalhei a nuca. Vou só limpar. E depois eu finalizo. Com a maquininha. E a navalha. Ó. Eu preciso ficar do outro lado. Finalizar aqui. Ó. Para dar uma limpada. Tirar. Essas pontas indesejadas. Meu modelo é muito quieto. Eu posso pegar assim também ó. Na vertical. De baixo para cima. E cortar de cima para baixo. Se eu quiser. fazer. Bom. Agora eu vou para o outro lado. Trabalhei o primeiro ponto. Agora eu vou trabalhar o segundo ponto. Que é o lado esquerdo. Pegar a mecha guia. Que eu já cortei. Olha aqui a mecha guia. Dá para observar. Eu vou cortando mecha a mecha. na vertical. Vira assim um pouquinho só. Vira assim um pouquinho só. Isso aí ó. Depois eu vou dar os efeitos. porque. Eu estou fazendo a forma. Ó. Trabalhei o segundo ponto. Vou dar uma limpada aqui ó. Atrás da orelha. Agora eu vou trabalhar o terceiro ponto. Do lado direito. Da frontal. Mexe a guia. Da parte de trás. E eu corto na. Na vertical. Um pouquinho só. aqui. Um pouquinho desse lado. Vou virar aí. Vai ficar. Bêbado. Olha só. Isso aí. Puxei pra frente Vou tirar essas pontinhas Indesejadas aqui Na direção da sobrancelha Vou arrumar essas pontas Que estão passando Em cima da orelha Isso aí Beleza, trabalhei o terceiro ponto Depois eu faço o acabamento E dou os efeitos Agora eu vou trabalhar a parte superior Pessoal, se você estiver gostando Não esquece de deixar nos comentários Falando que está gostando Se tiver alguma dúvida Pode colocar nos comentários Que nos próximos vídeos Nós podemos tirar As dúvidas Ou talvez você quer Que eu faça um corte diferenciado Que vocês não conhecem Não esquece de deixar nos comentários E compartilha também Para os amigos Vamos lá Eu vou trabalhar Quarto ponto Na frontal Direcionando as mechas Em 90 graus Assim Vou cortar mais ou menos Uns dois dedos e meio O comprimento A frente do cabelo dele Está mais curta Por causa da franja Então eu dei uma tesourada No primeiro ponto Aqui, nessa mecha Essa mecha está mais curta Eu não vou cortar Essas terceira e quarta mecha Do mesmo comprimento Eu vou deixar um pouquinho mais longa Aqui mais longa E dou sequência No mesmo comprimento Dessa mecha Segunda Olha só Isso aí Senão vai ficar muito curto o cabelo Depois arruma Aquela franja Trabalhei o quarto ponto Parei no topo Agora o quinto ponto Lado direito da frontal Ó, a mecha guia Está aqui Eu vou fazendo uma curva Seguindo aí O formato Da cabeça do cliente Olha só Quinto ponto Agora o sexto ponto Lado esquerdo da frontal Pode observar Que meus dedos Fazem uma pequena curva Beleza Finalizei O sexto Vou pentear Todo esse cabelo Para frente Ó Já está mudando um pouco O formato Do rosto dele Agora eu vou trabalhar O sétimo ponto Que é a conexão Da parte inferior Com a superior Só para acertar As pontas Que ficam Pode observar Aqui Esse é o sétimo Esse é o sétimo O oitavo É do lado esquerdo Só que eu vou virar um pouquinho A cadeira Para fazer esse ponto Com mais precisão Olha só Vou começar de trás Para frente O sétimo O oitavo Está vendo aqui Onde está A mecha guia Vou fazer Nessa conexão Da parte inferior Com a superior Assim Beleza Trabalhei O oitavo O oitavo O oitavo Agora é o nono O nono ponto O nono ponto Fica mais ou menos Nessa direção Do topo Onde eu vou fazer Essa conexão Da parte superior Com a inferior Vou fazer Essa curva Seguindo o formato Da cabeça Vamos lá Olha só Baixa um pouquinho Só Fazendo essa curva Nem vou tirar muito Só para Fazer a conexão Olha aqui Olha aqui O cabelo Já está pegando Forma Dá para Observar Que o rosto Dele já está Ficando Com mais harmonia A desse outro lado Agora eu vou fazer A franja A franja Eu não vou tirar No comprimento Porque Ela já estava Curta Eu só quero Trabalhar Essa franja Na vertical Para mostrar Para vocês Que franja Reta Fica muito Pesada Tem algumas Pontinhas Maiores Muito Pouco Vou tirar Olha só Algumas pontinhas Agora eu vou Desfiar Ela Trabalhando Na vertical Vou pinçar Direcionar Cortar Sem tirar O comprimento Só para Deixar Mais desfiado Olha só Como vai Criando A harmonia Pessoal A precisão De cortar Um cabelo Liso Tem que ser Na vertical Porque No horizontal O cabelo Fica marcado Assim não O cabelo Não fica Marcado Olha a diferença Já deu uma Melhorada Vou pinçar Mais essa Franja Desse lado Beleza Trabalhei todo Esse cabelo Que é a forma Com a tesoura Fio a laser Agora eu vou Trabalhar com A desfiadeira Que é essa Tesoura aqui Vou tirar um pouco O volume Na franja A mesma coisa Eu faço Desse lado Desse lado Isso aí Agora eu vou Trabalhar Toda a extensão Da cabeça Usando Essa mesma Técnica Que eu usei Na franja Senta um pouquinho Mais para trás Isso Fica mais perto Senta mais Isso aí Vou pegar as mechas Na vertical Essa tesoura Ela tira Mais ou menos Trinta por cento Fazendo bem devagar Para vocês Seguirem Todos os detalhes Olha o corte dela Filma desse lado Aqui Olha Aqui na nuca Eu posso fazer um pente Corrido Aqui dos lados Onde está um pouquinho Marcado Viu Está marcado Aqui Olha só Vou Desfiando Todas as mechas Desse lado Fazer a mesma coisa Trabalhei os três pontos Agora Eu vou trabalhar A parte superior Com a mesma tesoura Tesoura Desfiadeira Vou desfiar Só as pontas Para o cabelo Não ficar marcado Olha É uma sequência De corte Começou a primeira mecha Vai cortando Até no topo Seguindo os passos Também Da pontuação Da cabeça Beleza Olha a diferença No corte do rapaz Virou um hominho Vamos lá Dá uma olhada ali Se está gostando Está gostando Está ficando mais bonito Agora eu só vou arrumar O pezinho No canto da orelha Está um pouco grande ainda Guardei a tesoura Desfiadeira E vou trabalhar Com a Fio a laser Vamos fazer o pezinho Vamos fazer o pezinho Aqui com a tesoura Pessoal É um corte simples Cabelo liso Mas eu sei que tem Muitos barbeiros Que trabalham Esses cortes Na horizontal Cabelo liso Tem que ser na vertical Fica mais fácil Para vocês Não errar Desse lado aqui Uma dica só Que o cabeleireiro Ou barbeiro Aprende Ele já Já vai cortar Fazer um corte Com mais segurança Um pouquinho só Esse lado aqui Está mais alto Olha a diferença O garoto está ficando bonito Caramba Está gostando Ele está gostando Deu para perceber Olha o cabelo Está com mais movimento Agora eu vou fazer Esse acabamento Com a A maquininha E depois Eu vou passar A navalha Isso aí Olha só Vou trabalhar Com a maquininha Fazer esse pezinho O pezinho do cabelo Tem vários rodamunhos Está vendo Só que eu vou tentar Aproveitar o máximo Para deixar O cabelo Dober Aí no pezinho Ameu-só E aí no pezinho E aí no pezinho E aí no pezinho E aí no pezinho Está sentindo Está sentindo cósseg Está sentindo cósseg Tá bom, tá? Continua, pera aí Tem que arrumar esse pezinho Que é cheio de rodamunha Ele não fica certinho Só se cortar muito baixo Mas ele não quer muito baixo, vai ficar feio E aí Olha a diferença Eu tava um pouquinho mais grande com ela agora Ficou um pouquinho diferente Você gostou? Tá achando legal esse corte? O cara manda bem ou não? Manda, dá pra caramba Dá pra vir todo mês cortar o cabelo? Dá Você vai cortar só comigo agora? Sim Isso aí garoto Mas demorou muito pra cortar o seu cabelo Não demorou ou não? Demorou Quanto tempo demorou? Não sei 15 minutos Não tô vendo a hora como eu vou saber Rápido Que? O que? 15 minutos Foi rápido? Uhum Passou o look Muito rápido Baixa assim ó Só estou finalizando Isso é o look de flash? Pra ir rápido? É Não é não? Não Então Pessoal só estou finalizando o corte Sabe aquele capricho pro cliente voltar? Eu tenho certeza que ele vai voltar Você vai voltar? Vou Isso aí Você falando do que de flash aí Então ele não sabe nem o que é isso Então eu falo pra cá Você vai voltar? Pergunta ali Vou Pronto Mas eu vou voltar a voltar Porque eu gostei desse corte aí Gostou? Uhum Tá muito legal Isso aí garoto Tá top Tá top? Ó Ele cortou igual quem? Igual aqui de flash Isso aí Agora eu vou passar só a gilete aqui ó No pezinho pra limpar Tá bom? Tá Beleza? Esse comprimento tá bom? Tá E aí? Você gostou do corte? Gostei Gostou? Tem certeza? O cara é Você é top demais Eu sou top demais? Opa Beleza Isso aí Olha só pessoal Dá uma olhada aí no corte dele Pode observar Que ele tem bastante pelo aqui na frente ó Só que eu não gosto de tirar com a navalha Porque depois de três dias Começa a crescer de novo Então eu faço um corte disfarçado Pra ficar Com harmonia Olha só Olha a harmonia Dá uma olhada No formato do rosto Combinou Com esse cara Você também é top cara Isso aí Isso aí Beleza? Pessoal Se vocês gostarem Não esquecem de compartilhar Ó O sininho está aqui Só tocar o sininho Que vocês vão receber Todo o nosso material Beleza? Um abraço aí a todos E aí E aí E aí E aí E aí